Quem corre atrás de repente? Quem gosta de cantoria? Quem o forró aprecia? Gosta de uma dança quente? De Bolsonaro a patente? Dizem que é capitão E o que traz recordação? As lembranças do passado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Quem é que usa viola? O cantador nordestino Quem manda bater no sino O padre que faz escola Quem foi campeão na bola? Pelé já foi campeão Quem é que usa chimão? O vaqueiro do... É o vaqueiro do prado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Quem só fala com malícia Contamina o coração Já os jornais o que dão Por comum a má notícia Pra que que serve polícia? Pra dominar um ladrão O que se leva em caixão É o corpo de um finado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Perto de uma semente Tem a plantação por perto Perto de um rumo certo Tem a viagem pra frente E pertinho de um batente Com certeza tem o chão E perto de um capitão Na seta tem um soldado E se é quadrão perguntado Isso é responder quadrão E responda quem desfila É quem fica no comando Quem passa o dia rezando Pra ir pra o céu pega fila Me digam quem fez da Lila Traiçoeira de sanção Com Eva o que fez Adão O início do pecado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão O que foi que fez Nenis Repente com poesia Irmã Dulce da Bahia Tornou-se santa feliz O que que fez seu Luiz Se tornou rei do barião E o que que fez Lampião Deu muito em cabra safado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão